Bom, nós estamos aqui na feira de confecções de São Benedito, acontece todas as quintas-feiras a partir das 4 horas da manhã. Muitas pessoas vêm trazendo os seus produtos para serem comercializados aqui. O preço é bom, a mercadoria realmente é de qualidade, quem quiser comprar para toda a família pode comprar e também até mesmo para revender você ganha, porque além da qualidade o preço realmente é bem mesmo acessível e aí dá para você ganhar o seu. Nós estamos aqui com um dos vendedores, uma das pessoas que sempre participa aqui da feira, trazendo seus produtos. Ele vai se identificar e vai falar um pouco aqui desses produtos que ele traz todas as quintas-feiras aqui para a feira de confecções de São Benedito. Seu nome? Francisco, bom dia gente. Nós fabricamos produtos de recém-nascido, como vocês estão vendo aqui, nós somos fabricantes, nós fabricamos fralda, coxinha, manta, coeiro, bolsa, mosquiteiro, nós fabricamos de tudo um pouquinho. Aí nós começamos nessa quinta-feira em São Benedito, aí nós descemos em Puh em Puh e nós finalizamos lá em Aprazive, toda semana. Tá certo. O senhor é natural de onde? Em Itaperuaba. Em Itaperuaba, né? No caso aí é esse local onde você mora e lá mesmo você tem essa fábrica para produzir esses produtos para você oferecer nas feiras, né? Isso. Toda semana nós estamos aqui trabalhando. E dessas feiras que o senhor visita, qual a mais lucrativa que o senhor vende mais? Mas a menorzinha um pouco é no Impu, porque antes da pandemia era boa, todas eram boas, mas depois da pandemia caiu muitas vendas. Aí a menor ainda está sendo a do Impu. Aqui dá para vender mais? Isso, isso. Dá para vender mais. Tá certo. No caso, você tem um preço para, digamos, eu quero comprar para mim mesmo, é um preço e para comprar, para revender uma certa quantidade tem um preço ainda mais reduzido? Isso, isso. Nós vendemos muito para revenda aqui. Tem gente de São Bernadinho que compra a gente para a loja e para revender também nas feirinhas que eles fazem aqui. A gente tem preço bom para revenda. Seu Francisco, e o seu dia a dia, ou o senhor está na fábrica acompanhando a produção, ou o senhor está nas feiras também vendendo os produtos que o senhor produz, né? Isso. A fábrica está lá, todo vapor, fabricando. Porque o imposto para o Rio de Janeiro, para Belém, Pará, tudo para todo canto. Fortaleza, vendo muito, tá entendendo? Aí eu venho para cá, mas lá fica trabalhando. Bom, para quem interessar, para quem está querendo presentear alguma mãe, algum pai, alguma pessoa amiga que esteja gestante, ou então que esteja já de criança nova, recém-nascida, pode vir aqui na banca do seu Francisco, aqui na feira de confecções de São Benedito. Todas as quintas-feiras é fácil o acesso, praticamente aqui fica próximo da caixa d'água, você vem pelo lado do estacionamento, né? E a última aqui, tá certo? A última aqui, aqui já é o muro, né? Que dá o limite aqui para outras casas, para outros lugares. E aí você pode comprar, tanto para revenda, como também para presentear, ou até mesmo, se você tiver alguma criança, né? Você pode vir aqui, que é mais em conta você comprar. Além do produto ser de qualidade, o preço é interessante. O preço é muito bom, né, São Francisco? Isso, que é direto da fábrica, né? Aí nós temos um preço, viu? Todas as quintas o senhor está aqui? Todas as quintas. Daqui aonde o senhor mora, é quantos quilômetros? Daqui aonde nós moramos dá o quê? Uns 300 quilômetros. É mesmo? Que é Itaperuaba, Distrito e Município de Sobral. Ah, é Distrito de Sobral e Itaperuaba. Isso, isso. Tá certo, tá aí, conversamos aqui com o senhor Francisco, ele que vende esses produtos para recém-nascido, por sinal, muito interessante, muito bonito. Se você ver aqui, nós temos aqui a fralda, né? Completamente bordada, olha aí. Completamente bordada. Bom, nós estamos aqui em mais uma barraca, né, que traz aqui esses produtos aqui, como vocês estão vendo, shorts, calças para ambos os sexos, tanto para homem como também para mulher. E lembrando que nós estamos aqui com uma pessoa que é do Ipú, mas está aqui, frequentando aqui, sempre ela está aqui com esses produtos, comercializando, vendendo, porque é um produto de qualidade, cor de qualidade e o preço sendo bom, todo mundo compra, não é isso? É. Meu nome é Adevânia e a gente está aqui toda semana, né? A gente traz, toda semana tem novidade, com preço muito baixo, muito abaixo até mesmo de quem fabrica. Nosso shortinho é R$ 20,00, as nossas calças são R$ 30,00. E assim, toda semana tem novidade, tanto para ele como para ela, viu? Venham nos visitar, venham conhecer de perto. A mercadoria é muito boa, a qualidade muito boa, bem superior mesmo ao preço. Aqui é BBB, bom, bonito e barato. Olha aí, BBB, esse aí é o produto que você sempre procura, às vezes não encontra, os três Bs, né? Encontra, às vezes, só um, às vezes dois, mas aqui tem os três, né? Bom, bonito e barato. Isso aí, pessoal, inclusive hoje, se vestir, está muito mais em conta do que você comer, tá certo? Porque todo dia você precisa de comer. Uma roupa dessa daqui, se você souber usar ela, souber lavar direitinho, isso aqui, como diz a história, dá um bom tempo, tá certo? É diferente de comida. Comida você come de manhã, quando dá uma hora, duas horas depois, já está precisando também de fazer um lanche, alguma coisa assim. Então, faço um convite aí para o povo frequentar aqui a sua barraca, né? A sua local onde você expõe esses produtos aqui, para adquirir um produto de qualidade. Inclusive, tem várias cores, ó. Inclusive, aqui é calça, ó. Calça. Tem um produto de qualidade e um preço bom. Ela agora há pouco falou. Calça R$ 30,00 e short R$ 20,00, né? É isso mesmo. Então, venham nos fazer uma visita, venham conferir. Toda semana, como eu falei, tem novidade. Chegamos aqui a partir de 4h30 da manhã, já estamos aqui. A localização é muito fácil, né? Então, venham nos visitar. É bem aqui, uma das principais, nessa rua principal. Chegou no principal, é só descer, gente. A banca é lotada. Não tem como se perder. Você vê a movimentação de longe. Então, venham nos visitar. Então, no caso aqui, a feira é boa aqui, a de São Benedito, para vocês? É uma das melhores feiras, para mim. São Benedito. Bom, nós estamos aqui em mais uma barraca, né? Estamos aqui com uma pessoa que também está participando aqui. Sempre frequenta aqui a feira de São Benedito, trazendo esses produtos que você está vendo aqui. Produtos bonitos, né? Com aquele precião camarada, tem qualidade. Como é o seu nome? É de Valdir. Bom, você sempre vem para cá todas as quintas? É, todas as quinta-feiras. A gente representa a empresa Eduardo Baby. E é uma linha completa para recém-nascido. A gente trabalha com fralda, coelho, manto. Uma linha completa, né? Em geral, para recém-nascido. No caso aí, você já tem um enxoval montado? Tudo, já. Qual é o preço? Ah, um enxoval completo é da espécie americana, da espécie americana, fica de 250 reais. Mas coisa de qualidade, né? Qualidade, é. A gente faz a feira aqui de São Benedito, de Impô, a Prazer e Viçosa. São essas quatro feiras que o senhor faz? Isso, é. Dessas feiras aí, qual é a que o senhor vê que comercializa mais? Todas as quatro. Aqui também é boa a feira de São Benedito? Certeza, é. Tem feira que dá melhor, tem feira que dá menos? Tem feira, né? Por conta da... Ninguém nunca consegue concluir assim, né? Às vezes é uma melhor, outra dá mais fraca um pouco, mas... Começo de mês ou final de mês, qual é a melhor? Geralmente sempre as duas do começo do mês, né? É geralmente nesse começo do mês, é onde o pessoal tem recebido o Farmeri, né? É, com certeza, é. Bom, nós estamos aqui numa barraca que traz roupas íntimas, peças íntimas, tanto para homem, como também para mulher. Cuecas para homem e lingerie para mulher. Nós estamos aqui com a pessoa que é responsável aqui pela sua barraca. Seu nome? Joss Leida. Você é daqui mesmo ou é de fora? Carnalbal. Carnalbal. Bom, queria que você falasse um pouco aí desses produtos que você está vendendo e os preços. Tem a cueca box masculina está de 7, tem calciã de 5 reais, 4 reais, 3 por 10, sutiãzinho está de 20, conjuntinho de 25. Tudo de qualidade? Tudo de qualidade. Além da feira de São Benedito, você participa de outras feiras? Faço Ipú e Carnalbal. São essas três feiras que a senhora mostra aí a qualidade dessas cuecas e também das lingeries, né? Quem é que compra mais? É o homem ou a mulher? Mulher. A mulher compra mais, a mulher mais vaidosa, até porque tem que ser mesmo, né? Faça aí um convite para as pessoas virem aqui na sua banca e comprar aí a cueca aí para os filhos, ou então para o próprio marido, ou então para a própria filha. Temos também aqui lingeries, né? Temos aí também um conjunto, que é a lingerie e o sutiã. É para vir dar uma olhadinha na barraca, né? Não só a minha, né? Mas de todos os vendedores aí, né? E estar olhando as oportunidades, né? Bom, é só uma amostra que a gente entrevistou aqui algumas pessoas, alguns expositores, as pessoas que trazem seus produtos para vender aqui na feira de confecções de São Benedito, né? Onde você encontra de tudo. Agora há pouco eu falei aqui da variedade que nós temos aqui. E o mais importante, pessoal, é o preço e a qualidade. Você pode até achar que não tem qualidade, mas tem qualidade, tem preço, coisas muito bem feitas. Nós mostramos aquelas peças, né, para recém-nascidos, inclusive peças bordadas. E aqui é um local espetacular, muito bom aqui o Delta Club, porque é um espaço amplo, é um espaço seguro, completamente burado, tá certo? Temos também aqui uma equipe de segurança para manter a ordem, a tranquilidade, para não ter nenhum problema, principalmente questão de assalto, de roubo, tá certo? Nós temos também dois estacionamentos, temos o externo, que é para carro maior, temos o interno, geralmente os transportes menores vêm para o interno, né, que é na parte de dentro. Nós temos também uma lanchonete que oferece não só o lanche, todos os tipos de lanche, mas também o almoço. Nós temos também banheiros para ambos os sexos. Tudo isso você vai encontrar aqui no Delta Club. Nós temos também artigos de cama, mesa e banho, nós temos redes, nós temos agasalhos, nós temos folheados, nós temos roupas íntimas, né, para ambos os sexos, artigos para recém-nascidos, para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos, tá certo? Tudo isso você vai encontrar aqui na Feira de Confecções de São Benedito. Sabe onde é que fica? Fica na saída aqui, para quem vai para Guaraciaba do Norte, na Avenida Salmito Ferreira Almeida, aqui bem próximo aqui do Fotocensor. Então, todas as quintas-feiras, a partir das 4 horas da manhã, a feira já começa a funcionar e vai até as 11 horas, tá certo? Até as 11 horas. Você pode comprar roupa para toda a família, não vai pesar no seu orçamento, porque o preço é um preço realmente muito bom e também a qualidade. Se você é sacoleira, pode também você fazer suas compras aqui, que compensa. Você compra para revender e ganha o seu, tá certo? Na próxima semana, a gente traz muito mais novidades para você conferir diretamente aqui do Delta Clube, na Feira de Confecções de São Benedito, que acontece todas as quintas-feiras, a partir das 4 horas da manhã.